48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, fitness, meu mano Michael Douglas E aí galera, beleza? Hoje é o Party Game na Air 3, 1 pra vocês, eu do Truque Simulator 2 E aí galera, estamos aqui no mapa EAA, continuando com aquela viagem que eu tinha parado aqui rumo ao Paraná Eu tinha parado lá em Curitiba, subi uma serrinha aqui e estou chegando em Palmeira pra ir pra Ponta Grossa ali pra frente Então vamos continuar essa viagem aqui, vamos passar aqui no pedágio logo E faltam 45km, não é muito, mas só que como o cargo ele é fraco de motor Como ele não tem muita força de motor, então vai demorar aí Eu demorei meia hora pra andar aí uns 100km com ele Tá dando um lagzinho básico gravando, não sei porquê Minha voz está de sono Eu estou gravando de manhã agora Eu tava dormindo, eu acordei e eu vim gravar Tipo isso, por isso que minha voz está grossa Senão ela estaria mais ou menos assim, entendeu? Mas eu não consigo nem falar direito aqui Mas eu sempre agradecendo vocês Vocês que estão inscritos no meu canal aí Grimpado também Vocês que estão inscritos no meu canal, muito obrigado Eu sempre tento agradecer Sei que eu não estou fazendo vídeo muito legal aí Mas eu estou tentando, estou conversando com vocês Vou levando, vou vendo o que vocês gostam Como eu sei que vocês adoram o Eurotruck Eu faço toda segunda aí pra vocês E eu estou tentando mostrar vídeos de jogos novos aí Que estão sendo lançados, vídeos antigos Vídeos de jogos antigos Aliás coisas aí que eu estou tentando mostrar aí pra vocês E eu jogava, na verdade Alguns jogos que eu mostro aqui, eu jogava Então eu acho legal isso E se o feedback é bom, eu volto com ele, entendeu? Se não for bom assim, mais pra frente eu volto Ver se melhorou o feedback dele Daí eu vou lá e posto outro vídeo Se for bom, de novo, daí tal E assim vai galera Coisa aí que requer tempo Coisa que eu já não estou tendo mais O canal é um negócio muito bom Mas só que tem que ter uma... Como se dizer assim... Uma confiança, não é confiança, né? Confiança também, mas... Ah, eu esqueci um ano Aí vamos entrar aqui no treino pra ponta grossa Ah, eu esqueci a palavra galera Realmente esqueci aí Ah, mas aí depois eu falo, sei lá Não sei se coloquem em palavras aí Mentira, não coloca não Não Mas estamos chegando aqui em ponta grossa galera Não sei se vai dar muito aí o vídeo Mas eu não vou finalizar por aqui ainda Eu queria falar pra vocês aí que... O canal aí está crescendo cada vez mais E muito obrigado por isso mesmo Vamos compartilhar os vídeos Vamos me ajudar aí Está cada vez crescendo American True que vai ter no canal Com certeza Eu quero muito esse jogo Estou esperando pra sair o preço Pra mim ver como é que é Estou esperando sair aí o preço O preço que vai sair Eu não sei mais ou menos quanto que vai ser Não deram a prévia aí Então Eu estou aguardando Se for Se for uns 100 aí eu estou preparado Se for uns 60 eu estou preparado Eu quero esse jogo Então eu vou ter que pagar É o preço dos caras Fazer o que A não ser que ele patrocina a nós Se patrocina a nós Eu compro um e sorteio no canal Patrocina a nós Eu compro um e sorteio no canal Vamos começar a encher o saco da SS Lá pra Patrocina a nós Eu vou sortear um aqui pra vocês Do canal Aí Bate o caminhão Barulhinho é chato hein Caraca Eu traguei tarde porque eu Aí o caminhão também não ajuda Meu cobi Meu cobi Meu bob quer dizer Vou pegar um aqui Deixa eu me ver Ponta Grossa Paraguá Lages Campinas Guaratinguetá Canoas Osório Porto Alegre Porto Alegre Rio de Janeiro Beirão E o Strava Bom Não tem nenhum frete aqui pra mim fazer Na cidade aqui perto Eu tenho cidade lixo Não Muita lixo não Eu tenho cidade de longe Não Internacional Caraca Ai ai Mas então galera Vou ficando por aqui Vou ficando assim Espero que tenham gostado aí do vídeo Se não gostou Deixa aquele like Se gostou deixa o like Compartilha e adiçoe as favoritas E muito obrigado mesmo por assistir Até a próxima Valeu e fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti